Bom dia a todos! Então, a minha rotina no verão começa quando, depois de dar várias voltas na cama, eu finalmente ganho coragem para desligar o meu alarme e, infelizmente, eu tenho o hábito de ir sempre para o telefone, mal acordo. E pronto, eu tento ir ao Pinterest para me inspirar um pouco. Em seguida, vou ver as minhas redes sociais, como por exemplo o Instagram, que eu adoro. Por último, vejo sempre um vídeo. Eu adoro ver estes da Alicia Marie, que eu acho que são super chill. E depois, pouso o meu telefone e vou para uma altura que eu acho super importante no meu dia, que é a altura da leitura. Eu confesso que a minha hora de leitura varia bastante durante o dia. Às vezes é de manhã, outras vezes é de tarde. Neste dia foi de manhã e é sem dúvida uma altura que eu gosto bastante porque acabo sempre por começar a exercitar a minha cabeça e pensar um pouco sobre os assuntos que leio. Eu não sei se vocês reparam aqui no vídeo, mas o meu quarto é sem dúvida um sítio com bastante luz e eu adoro começar a minha manhã a apanhar um bocadinho de ar fresco, a ouvir o barulho dos passarinhos. É super relaxante. Em seguida, vou para a casa de banho e acabo por fazer um totózinho para lavar a minha cara. É das coisas que mais me ajudam a acordar e a ficar mais desperta. Calço os meus chinelos e vou em direção à cozinha. Aqui gosto sempre de beber um copo de água de manhã. É super importante e sabe-me super bem, por exemplo, com limão. E em seguida, passo para o meu pequeno almoço. Neste dia está a fazer uma tosta de abacate e ovo, que é uma das minhas comidas favoritas. Isto depende muito do dia. Há dias que eu como simplesmente pão, há dias que eu como cereais, há dias que eu como panquecas. Depende mesmo muito da minha disposição e daquilo que me apetece quando eu acordo. Mas acima de tudo, eu gosto sempre de comer algo saudável ao pequeno almoço, que é a refeição mais importante do dia. E eu amo esta comida, ficou tão, tão bom e soube-me pela vida. Em seguida, subo as escadas para lavar os meus dentinhos e trocar para a roupa de desporto. E volto a subir as escadas para ir para o quarto da minha mãe e do meu pai, que é o mais fresquinho da casa. Neste momento eu estava a fazer um treino da Alexis Ren e pronto, eu adoro porque sinto que queima mesmo tudo, queima os abdominais. E é um treino que eu gosto de fazer, dá-me gosto mesmo e sinto-me motivada. Por isso pronto, foi o que eu estava a fazer neste dia. Como podem ver, estava a custar um pouquinho, mas tem que ser, é bom pela nossa saúde. Mais uma vez, o treino depende muito. Há dias que eu faço de manhã, outros à tarde. Neste dia fiz de manhã porque era o que me estava a apetecer. E depois acabo com alongamentos, que também é essencial. E como podem ver, eu estava pouco cansada. Em seguida, vou para o banho, coloco uma música Good Vibes e pronto, tomo o meu cheveirinho. Neste caso, eu já tinha lavado o cabelo no dia anterior e acabei por não lavar porque eu ia para a piscina. Depois é a hora de escolher o meu outfit. Por isso eu pego simplesmente num top, nos calções ou numa saia. E pronto, eu sou muito básica, como vocês podem ver. E para mim é a forma que funciona melhor. Vou fazer em seguida a minha cama porque para mim é mesmo importante ter um quarto arrumado e limpo. Eu sou uma pessoa que por ter ansiedade, sinto a necessidade de ter sempre tudo muito organizadinho. Por isso pronto, isto para mim é mesmo essencial. E depois arrumo tudo o resto porque o meu quarto estava uma bodega. Vocês não estão a perceber. Estava mesmo muito desorganizado. Depois disto, vou para o meu espelhinho. Eu começo por colocar um protetor solar e creme, que é muito importante, principalmente agora no verão, não é? Que o sol está super forte. Gosto também de utilizar um Corvex e uma máscara de pestanas. Neste caso eu coloquei à prova d'água porque já sabia que ia sair. E pronto, isto também é daquelas coisas que eu não faço todos os dias. Coloquei também um bocadinho de Lip Tint que dá aquele efeito rosadinho nas bochechas e é super natural. E coloquei também na boca para dar um efeito ainda mais giro. E coloquei iluminador porque a pessoa aqui gosta de brilhar, não é? E por último fiz as minhas sobrancelhas. A única coisa que eu fiz foi penteá-las para ficarem mais arrumadinhas. E fui pentear o meu cabelo que estava uma grande meça. A nível de penteada, a única coisa que eu fiz, como vocês podem ver, foi pegar em duas mechas e prender atrás. E eu acho que ficou mega cute. Em seguida, o que eu faço é ir buscar a minha joalharia. Eu adoro utilizar e acho que fica mesmo muito bonito. Neste caso eu escolhi um colar super fofo e alguns anéis prateados. E vou levar os meus canitos à rua, que é assim o momento favorito do dia deles. E como vocês podem ver, eles chegam a casa cheios de calor. E o que eu gosto de fazer é pôr um pouco de gelo na água deles. Pronto, beber eu também porque estava mesmo muito calor. Em seguida vou ver uma série. Vocês já sabem, eu sou apaixonada por Vampire Diaries. Então estou sempre a rever. E por último vou fazer a minha mala. Neste caso eu pus alguns essenciais. E pus também coisas da altura de Covid, não é? Ou seja, uma máscara, um desinfetante. Acho que são coisas assim mesmo importantes para termos na carteira neste momento. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.